Oi, oi gente, vem com vocês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu estou bombardeando vocês de estar de vlog, mas é justamente pra motivar, e porque eu só tô fazendo isso esses dias, mas pretendo trazer mais vídeos diferentes aqui pro canal. E também, vocês estão amando os estados de vlogs que eu tô trazendo, então eu tô trazendo mais ainda pra motivar ainda mais vocês. Então, como vocês já gostam desse tema de vídeo, já deixa logo o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, e também me segue lá nas minhas outras redes sociais que estão aqui na descrição. Essa foi uma noite de estudos, no caso, na mesma hora que eu estou narrando esse vídeo, foi que eu tive esses estudos do dia, mas basicamente eu precisava fazer bastante coisa, eu tava bem perdida, assim, porque como era muita coisa, eu ficava meio, nossa, eu preciso fazer isso, depois eu preciso fazer aquilo, então eu decidi anotar logo no caderninho pra depois começar a fazer as coisas. Hoje, a professora de história começou dando um assunto sobre a Revolução Francesa, e ela deu a mesma introdução, esclareceu algumas coisas, porém eu senti que eu precisava dar uma revisada nesse assunto, porque como eu dei ele no fundamental, que eu tô no segundo ensino médio pra quem não sabe, então eu precisava dar uma revisada. Com isso, eu fui fazer alguns exercícios da internet, porém eu senti, assim, que eu não tava compreendendo direito, eu não sabia marcar qual era o certo e qual era o errado, porque como a professora só deu a introdução, eu ainda não tava sabendo muito a teoria, e eu também não queria ver vídeo aula, porque demora muito, e eu tô evitando muito ver vídeo aula, sempre quando é necessário eu tô tentando ver, mas quando não é, eu tô tentando fazer outras coisas, por exemplo. Então, o que eu fiz basicamente foi flashcards, que tem um aplicativo que eu já falei pra vocês aqui no vídeo passado, mas eu também vou deixar aqui o nome dele, que dá pra você fazer normalmente, e você pode ir testando, fazendo várias formas diferentes. Então, com os exercícios, eu ia vendo qual era a alternativa correta, e consequentemente eu já tava aprendendo a teoria aí também. Então, eu fui fazendo como se fossem questões de prova, por exemplo, o que foi a Revolução Francesa, quais são os ideais, o que defendia, o que foi o iluminismo, então, várias outras coisas também. Nessa primeira parte, eu fui fazendo as alternativas, no caso, de todas as que eu tinha feito, criaram alternativas. O aplicativo, gente, é perfeito, ele já faz tudo por você. E depois eu fui fazendo flashcards, que no caso, eu fui vendo qual era a pergunta, respondia na minha cabeça, tentava explicar, e depois eu via a resposta. Caso eu não soubesse a resposta e tudo mais, eu testava de novo, tentava revisar, e assim ia até aprender realmente o que foi aquilo. Terminei a história, dei uma demoradinha, e agora eu precisava fazer uma lista de geografia, porém, essa lista, faltavam algumas coisas, assim, que eu não tava entendendo muito bem, então eu peguei as anotações que eu tinha feito em sala de aula, que me ajudaram demais. E como nessa noite eu tava procrastinando demais, eu usei o método Pomodoro pra tá fazendo essa lista de geografia, então eu coloquei 25 minutos aí no timer do iPad, e aí eu coloquei e fui fazendo, e aí quando terminasse eu pausava por 5 minutos. Essa lista foi passada em sala hoje mesmo, quando eu tô gravando vídeo, narrando e tudo mais, e eu só tinha feito a primeira questão, então eu tava precisando fazer as outras questões, foi bem curtinha mesmo, tava bem simples, bem fácil, e eu gostei bastante. Lista terminada, eu já estava esgotada nesse dia, porque o que acontece? Dia de quinta eu sempre tenho aula à tarde, então como é que funciona o meu dia? Basicamente, eu chego da escola, eu tava precisando dormir urgente, porque eu tava muito cansada, e aí eu cheguei da escola, almocei, tirei um cochilo de 40 minutos por aí, e comecei as aulas do dia, então eu só tive aula de matemática hoje, normalmente eu tenho aula de matemática, e de física, educação física no caso, online, pra vocês terem noção por enquanto, e aí eu tive aula de matemática, e depois física, educação física no caso, não teve, porque o professor não conseguiu dar aula hoje, então eu aproveitei pra fazer logo o devocional do dia. Então, depois que eu terminou as aulas e tudo mais, eu fui pra academia, cheguei, fiquei fazendo outras coisas, fiz também várias coisas no Instagram, em TikTok, enfim, e aí, agora à noite, eu precisava estudar, e gravar, e editar o vídeo, pra postar pra vocês, porque terça e sexta, tem vídeo no canal. E aí, gente, eu estava exausta, tem um momento que eu fico exausta demais, e eu tô dormindo super pouco esses dias, eu tô, tipo, dormindo 5 horas por noite, eu sei que isso é muito, muito, muito ruim. Porém, eu não consigo, tipo, parar pra dormir 9 horas da noite, só se eu estiver muito cansada, mas, tipo, um hábito, assim, que eu durmo todo dia, 9 da noite, não é, eu, tipo, vou dormir meia noite e meia, uma da manhã, porque eu acabo fazendo várias coisas também, e aí, acabo dormindo super tarde, acordando super cedo, eu fico muito cansada, então eu preciso tirar um coxininho, pelo menos de tarde, de 1 hora, e 40 minutos, por aí. Em matemática, eu tenho tanto a matemática normal, que eu tenho pela manhã, e à tarde, eu tenho o itinerário de matemática, que, no caso, é meio que uma complementação, com assuntos mais básicos e tudo mais, e o professor começou a dar o assunto de probabilidade, e eu não estava entendendo muita coisa, então eu precisei ver uma videoaula, porém, eu não consegui terminar essa videoaula, e nem consegui fazer exercícios, porque eu estava muito cansada. E, basicamente, a vida do estudante é assim, gente, não pensem que eu entendo tudo o tempo todo, que eu tenho vontade de fazer tudo o tempo todo, infelizmente, não, porque eu queria que fosse assim, mas o que importa é a gente dar o nosso melhor todos os dias, e tentar ao máximo, então, por exemplo, como eu não consegui fazer isso hoje, deixo para amanhã, mas tentar não ficar procrastinando muito, porque se procrastinar, vai chegar no horário da prova, no dia da prova, e aí, como é que vai ficar o assunto, tem que dar conta de tudo, enfim, tenta deixar como prioridade. Bom, gente, esse foi o vídeo, foi um vídeo bem curtinho, agora dos estudos da noite, somente para motivar vocês, inspirar, se vocês estão indo estudar agora, ou já estudaram, coloca esse vídeo no mudo, ou somente mesmo coloca o vídeo, vai estudar junto comigo, eu tenho certeza que vai te motivar demais, e não esquece de me seguir lá nas minhas outras redes sociais, deixar seu like, que vai me deixar muito feliz, comentar, para continuar me motivando aqui, para trazer mais vídeos para vocês, e também se inscrever aqui no canal, para a gente bater logo a meta de 15 mil inscritos, estou muito feliz. É isso, gente, beijão!